Boa noite, Daniele. Boa noite a você que está nos assistindo. O sábado foi de tempo aberto, mas o domingão foi de chuva em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, nenhuma ocorrência foi registrada. Em Aracaju, a Defesa Civil da cidade informou que foi registrado mais de 95 milímetros de chuva. Ainda segundo o órgão, as equipes vêm monitorando as regiões de risco e apesar dos transtornos, não houve a necessidade de desalojar ou desabrigar pessoas. O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Tenente-Coronel Silvio Prado, fala mais sobre o assunto. A Defesa Civil de Aracaju registrou até o momento 11 ocorrências relacionadas às chuvas. Foram cerca de 98 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, o que resultou em algumas quedas de árvores, também quatro deslizamentos de terra, um desabamento de telhado e um monitoramento que a Defesa Civil fez em todas as áreas de risco da cidade, principalmente nas áreas de encostas de morro, devido ao sol estar bastante saturado, essas chuvas aumentam o risco de deslizamento de terra, como também em algumas áreas sensíveis da cidade, como os canais da Ayrton Teles, Anísio Azevedo, o canal do Jardim Bahia. Também percorremos todo o bairro de Abudiana, principalmente no Largo da Aparecida e Rua Manuel Franco Freire, que são áreas de alagamentos da nossa cidade. A Defesa Civil permanece em alerta até quarta-feira, é possível que a gente imita um novo alerta com prorrogação de prazo para mais 48 horas e todas as pessoas que se sentirem em situação de risco devem acionar a Defesa Civil através do número 199, que teremos equipes 24 horas para atendimento de qualquer ocorrência relacionada às chuvas. Para esta terça-feira em Sergipe, a previsão é de tempo chuvoso no leste, agreste e sertão sergipano ao longo da madrugada, manhã, tarde e noite. Com chuvas principalmente nos municípios que fazem divisa com o estado de Alagoas. Agora vamos saber as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 27 e mínima de 22 graus. Em Moita Bonita, no Agreste, máxima de 26 e mínima de 19. Na cidade de Riachão do Dantas, máxima de 27 e mínima de 19. E em Propriar, no Baixo São Francisco, a máxima será de 27 e mínima de 21 graus. Dani, por hoje é só, mas amanhã a gente volta com mais informações do tempo. Até lá!